Boa noite, senhoras e senhores, para início desta solenidade, agradecendo a presença dos pais, mães responsáveis, familiares, professores e professoras, mestres, amigos e amigas, convidamos para comporem a mesa os seguintes, diretora do Colégio Estadual Barão de Santa Maria Madalena, professora Neuzete Machado Girão, secretária do Colégio Barão de Santa Maria Madalena, professora Jaqueline Moreira de Grás, do Feijão. Coordenadora pedagógica, professora Sérgio Helena do Santo Sabino. Orientadora educacional, professora Marinéia Vila Pereira Vermicado. A professora Paranífa Simone Borrachá Perdomo. A professora Patrona Luciana Duarte. Convidamos os vereadores Cléber Mansur e Matheus, sim, para fazer parte da mesa. Matheus Cléber Mansur e Matheus Cléber Mansur. Trevam também a professora Turma, de uma das turmas de psicóloga. Acusamos também a presença do vereador Nestor Luiz Cardoso Lopes. Muito obrigado. Muito obrigado. E aguardamos outras autoridades para anunciar aqui. Vamos convidar, então, para a primeira fila de cadeiras, as professoras Alvira Espanhol Macedo. Marto Veney. Marto Veney. Milian Rangel. translation de Céu Fernando Bar Có e pontenta. Avenidaname. colega Alvira Espanhol Celma Nardasi. Veney Miliana Rangel. Marto Val Deningo. Altaí, 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 Daniel, Daniel, professor Altaí, professor Altaí, professor Altaí, professor Altaí, professor Altaí, professor Altaí, professora Irmã, Convidamos a senhora Consuelo Lopes para ele, para fazer parte da mesa, representando a sua filha da mesa, que não pode estar presente. Aqui na mesa, Consuelo, por favor. Hoje é um grande dia. Vamos realizar atividades de encerramento do Centenário do Colégio Parão, homenagens importantes para a nossa história e fazer a entrega de certificados de conclusão do Ensino Médio Regular Noturno e do EJ4, Novo Ensino Médio, aos alunos do Colégio Estadual Parão de Santa Maria Matanela, turma 2023. E nesse momento, vamos convidar esses importantes personagens dessa noite memorável, que são os contribuintes de 2023 do Colégio Estadual Parão de Santa Maria Matanela. Inicialmente, os alunos da turma 3003. Ana Carolina da Silva Ribeiro. Ana Carolina da Silva Ribeiro. Ana Bernardo da Silva. Aben Eberta Serrisa. AerXiën Eberta Serrisa. Edomis Pires Marques Graziele Soares dos Santos da Flora Leticia Regina Chaves da Silva Leticia Regina Chaves da Silva